E agora vamos ao comentário de cultura com César Diop. Estes são dias de palcos agitados por teatro, dança e música em São Paulo. No Centro Cultural Banco do Brasil, no centro, estreia hoje a peça Pedro e o Capitão, do uruguaio Mário Benedetti, escrita em 1979, quando o Cone Sul da América estava começando a sair das trevas da repressão. Fala sobre a relação entre torturador e torturado, direção de Marcos Loureiro, com Kiko Vianello e Fernando Belo. A peça faz parte de um contexto mais amplo, já que o CCBB está apresentando a amostra Resistir é Preciso, criada pelo Instituto Vladimir Herzog, sobre a resistência à ditadura militar nos meios de comunicação, até 13 de dezembro. A outra estreia teatral da semana traz a cidade Marco Nanini, com a comédia A Arte e a Maneira de Abordar Seu Chefe para pedir um aumento. Nanini estará sozinho no palco fazendo o que mais sabe, ou seja, arrancar gargalhadas do público, com esse texto do francês Georges Perec, que já foi testado com sucesso em sete capitais. É claro que o humor está calcado numa crítica à sociedade moderna e ao mundo corporativo. A direção é de Guelha Reis, a partir de amanhã e por um mês no Sesc Vila Mariana. E começa hoje o Festival Contemporâneo de Dança 2013. Os convidados estrangeiros são Ivo Dimischew, de Bruxelas, Sofia Dias e Vitor Roriz, de Lisboa, e Jared Gredinger e Angela Chubot, de Berlim. Os participantes brasileiros são Fernando Belfiore, de São Paulo, Michele Moura, de Curitiba, e Alejandro Amer, de Florianópolis. As seis coreografias se sucedem nos palcos da Funarte e da Galeria Olido até o dia 24 de novembro. A programação completa de danças e workshops está em festivalcontemporâneodedanca.com. Nos próximos dias, as temporadas de 2013 do Cultura Artística e do Mozartem fecham o ano com ótimas atrações, alternando-se na Sala São Paulo. O Cultura Artística traz o grupo holandês de cordas, Combatimento Consort Amsterdam, dirigido por Jan-Willem de Vrind, trazendo como solista o convidado utilista britânico Thomas Carroll. De Vrind está se despedindo do conjunto de 16 músicos para seguir carreira solo como regente da Sinfônica da Holanda, a partir de janeiro. E o grupo se apresenta no sábado e na quarta, dia 6, com um programa que tem obras de Mozart, Haydn e Rameau. O Mozartem ocupa o mesmo palco nos dias 4 e 5, com sua última atração, a Sinfônica de Bucareste. Comandada pelo francês Benoit Frommanger e com o solo do violinista alemão Erich Schumann, a jovem orquestra romena, já considerada uma das melhores do leste europeu, apresenta dois programas só com obras de Dvorak e Tchaikovsky. É isso. Boa noite.